Foi assinado hoje um contrato para o início das obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba no Rio Grande do Sul. O empreendimento vai ajudar a desafogar o tráfego e melhorar a economia no estado. A segunda ponte sobre o rio Guaíba no Rio Grande do Sul vai ligar a cidade de Porto Alegre ao sul do estado. Ao todo, a nova ponte vai ter mais de 7 quilômetros de extensão, sendo quase 2 quilômetros de via sobre o rio. E o restante, composto de trechos para acesso à ponte e elevados. O ministro dos Transportes, César Borges, garantiu que as famílias que vão ser desalojadas com a construção da ponte não vão ficar desamparadas. Esse programa não se limita à transferência das famílias para as novas unidades habitacionais, com toda a infraestrutura necessária. Envolve também ações sociais, como capacitação, geração de trabalho e renda, educação ambiental e patrimonial, planejamento e gestão de orçamento familiar. As obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba vão ter início em junho deste ano. E em três anos devem ser concluídas, conforme a previsão do Ministério dos Transportes. O investimento do governo federal será de 650 milhões de reais e a expectativa é que por dia trafeguem sobre a nova ponte cerca de 50 mil veículos. A presidenta Dilma Rousseff espera que a obra desafogue o tráfego sobre a única ponte que atravessa hoje o Guaíba e melhore a qualidade de vida dos moradores e ainda fortaleça a economia da região. Na minha agenda, adquiriu esse peso significativo a segunda ponte do Guaíba. Pelo fato de eu ter perfeita consciência da importância dessa ponte para a população do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Estado e para a qualidade de vida dos porto-alegrenses, dos integrantes de toda a região metropolitana.